1, 2, 1, 2, 3, 4 Lindo azul, azul é todo o céu Seu olhar também, tão subentido Me incentivou Se azul, minha sorte não mudou Se azul, minha sorte não mudou Se reservar com a emoção Fui agradecer pela opinião E não senti tudo que estava toda mudada Parecia até que estava apaixonada Então eu fui a mim e até eu sentei Só quis saber como eu brinquei Então o seu bebido me sentiu Se azul, minha sorte não mudou 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 Chia Azul, minha sorte não voltou Chia Azul, eu sou você e eu não sei Chia Azul, minha sorte não voltou Chia Azul, minha sorte não mudou Chia Azul, minha sorte não voltou Chia Azul, minha sorte não voltou Chia Azul Chia Azul, minha sorte não voltou Chia Azul, minha sorte não voltou Chia Azul, minha sorte não voltou